Vamos lá, molecada! Mais uma partida ranqueada com Leo, Furious, Veteran e Blodio. Vamos embora! Vamos lá, molecada! Tamo no draft, o primeiro pick é meu. Cadê o super? Achei. Nossa senhora. Vamos lá, vamos lá. Eu baneria flash Lilian. Não, Lilian não. Deixa eu tirar o flash. Por favor, mano. Tira o flash. Cara, meu pick vai ser solo lane, Batman. Pode ser a gel de novo, viu? Se pegar a malaxe. Opa, peraí que eu vou repensar esse meu pick. Vou com o MM, solo lane. É, pode ser mesmo. Ah, repetiram totalmente o draft e a gel de novo. Também acho que a gel. A gel de novo, repetiu totalmente o pick. Tomara que seja eles, cara. Tomara, será um bom aprendizado, velho. Tomara o leg aí já vai cair pro diamante de novo também. Não, mano, não tem problema. Vamos que vamos. Tomara que seja eles, velho. Eu acho que vai ser. Se vir um Alindis aí, cabuz. Não, não, não. Meio deles não. É, os três primeiros picks foram... Não, mas eles podem ter mudado. Prita, prita. Provavelmente. Eu acho que é eles ainda, hein. É muito consistente os picks dos caras. Os caras só pegam hero do meta. Peraí, nós temos o que aqui? Controle de grupo temos um pouco... Temos muito controle de grupo, na verdade. Pode pegar mais dano até se quiser. Faz um mesmo. Vai, Alitina, não. Vai, Alitina. Pega um que tem dano, mano. Peraí, afinal, quem é a nossa DC aqui mesmo? Não tem, não. Tem nós, tem dois Supes. Peraí, mas explica. Trolou. Quem é que... Não. O Shaug trolou. Não. Eu não avisei, não. Eu não avisei. Eu falei, Leão, volta a místia que eu vou supor. Véio, faz o seguinte, faz o seguinte. Um de vocês dois tem que ir solo lane, tá ligado? Sério? É, faz o cháu de mim. Dá bom? Dá bom. Ou você pode ir solo lane, eu vou na bot, tá ligado? Deixa o mago solo até ele ficar forte. A Pen. Nossa. Pen, nice. Vamos lá, rapaz. Antes dele ir pro Mundial. Tá aí, molecada. Esses são os heróis jogadores que não vão participar dessa partida, inclusive os adversários, papai. A Pen, viu? Vamos embora, rapaz. É só na live do Jeff que você vê Gel e Pen, meu filho. Não, só na live do Jeff que vê a Pen, meu amigo. Porque a Pen é um time que tava sumido. Deve ser escalado agora. Aí, agora tem que mostrar serviço. Vai ser time full aleatório contra a Pen Game. Ah, meu Deus. Dá um remédio pra esse menino. Bora lá, molecada. MM, solo lane. Vocês querem invadir? Como é? Olha, invade. O poder de invasão nosso agora é um pouquinho mais forte. É, tem um solo. Querem invadir, pegar o Red, talvez. Eu achava que o Tulen tinha que ir solo, solo e deixar em mim. Tulen tá base, caiu? Não, Léo. Você não caiu, Léo. Não. Não caí, não. Então adianta. É porque eu vou carrega atrasada. Eu vou solo? É. O preto já foi olhar o azul. Olha, ele tá aqui. Só aqui, ó. Timinho. Só aqui, ó. Preta. Tranquilo. Só segura as pontas aí. Tô subindo. Sumiu, hein? Sumiu tão mid. Maloque. Tem três aqui, ó. Eu não vou sair daqui, não. Vou fazer igual os caras do Agel fez, ó. Beleza. Isso aí. Vamos lá, vamos lá. Ah, aprendendo com os erros, cara. Lembra da... Vamos lá, vamos lá. Lembra da rotação, hein, Django? Quatro. Quatro aqui, ó. Quatro aqui. Será sozinho, né? Comprar briga agora é bad, hein? Eu vou segurar aqui até o meu nível 4. Eu sei que eu tenho desvantagem. Era pro Lombu. Galera, galera, calma aí. Não abala, não. Lembra do nosso rotacionamento que falei antes, hein? O Django vai, quando ele descer. Quando chegar aqui no top, a gente vai junto mid. Olha, ele tá pegando ali o... E tá aqui, ó. Solo lane subiu. Solo lane subiu. Olha, já vamos forçar a mid. Bora lá, galera. Eu não posso sair daqui agora, não. Chegou um move aqui. Calma, só puxa a briga que pode ganhar, tá ligado? Ah, ah. O Shogna que ficou com o kill. Ai, meu Deus. Mas Shogna também vai matar. Ele tá fazendo build de dano, né? Não, eu que tava lá na torre e ele que pegou o kill. Não entendi nada agora. Vamos lá, galera. Vamos lá. Não cumpra a briga desnecessária. Ele tá pegando um pássaro aqui. Eu vou até deixar pra ele. Porque eu só vou conseguir fazer alguma coisa quando tiver minha ultimate. Então, o dragon. Cuidado com o preto, galera. Perdeu. Só sai, só sai. Morri. 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 Calma, calma. Aguenta as pontas, galera. A briga começa no psicológico, tá ligado? Não, não, não. Não vai, não. Não vai, não. Se eu quiser tacar, pode deixar levar. Só segura as pontas, galera. Segura as pontas. Segura as pontas o quanto der, velho. Vou pegar meu goalie, velho. Já tô com minha ultimate aqui. Tô um pouquinho mais tranquilo. Vou puxar a próxima briga. Que ele tá confiante. Tem três no mid. Alguém chega lá e ajuda. Fica aí, pô. Desce não. O time tá vindo pela beca. Eu acho que eles vão querer for sem mim. Volta aqui, ó, Jeff. Tá aqui, ó. Não vai não, vai não. Calma que eles vão... Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô chegando. Ah, que merda, velho. Eu coloquei o preto. Eu coloquei o preto. Tá vindo antes. Agora recua. Colei o malote. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Luta, 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 luta. Bora, bora, bora. Vou lutar. Tive que recuar com o slink, você tá me lascando. Vou lutar, vou lutar, vou lutar. Voltei. Puxei um. Nice, nice, nice. Agora leva o objetivo. Foca o objetivo. Mid. Boa, boa, boa. Nice, nice. Tô tentando acabar com o meu jogo, velho. Aqui não dá não. Vou ter que votar a base. Vou ter que retornar a base agora aqui também. Se não tivesse trollado o pico, pode ser que o negócio tava melhor. Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Cria no meta, papai. Segura a midi alguém com ele ali, hein, se puder. Zéfes, vai lá, Zéfes. Deixa o top comigo. Pode deixar o top que não tem ninguém. Ih, cuidado que vai ter dois aí, hein, cara. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Calma aí, Chalguinar, vai ficar sozinho também. Ó, a preta tá aqui. Eu só vou limpar essa minha wave e vou rotacionar pra aí. Não, já vou rotacionar agora. Vamos fazer dragão. Já era, já era. Rega esse rato. Vou limpar minha wave aqui primeiro. Ele vai lutar, não mata não. Hum, velho. Boa, me salvou, velho. Jogou nice. Malote descendo. Cuidado com o malote. Malote. Tão no blue. Tão no blue? Caramba, eu não tenho oivo pra pressionar aqui. Melhor recuar porque o cara tá descendo. Não vou nem puxar essa briga aqui. Eu vou subir aí pra ajudar vocês. Não, peraí, não vou subir não. Chegou aqui. Se eu sair agora vai dar ruim. Bora, bora. Eles estão sem, eles estão... Vem, vem. Ele tá sem o curar, ele tá sem o curar. Vamos focar, vamos focar. Aguenta, galera. Vamos levar o mid, hein? Vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Tô subindo, tô subindo. Vou segurar aqui. É pra ter comprado, é pra ter comprado essa briga. Ele tá sem ult, velho. Ah, mano. Não acredito. Calma, calma. Concentra, concentra, concentra. Concentra. Ué, por que esse cara tá aqui embaixo? Eu não entendi muito bem. Mas eu vou em cima dele. Cara, essa TF aqui era... Nossa, velho. Nossa, o cara não vai comprar com tudo aqui. Calma, 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 calma. Vamos lá, comunicação. Vamos usar o Discord pra falar a nossa... Vamos concentrar 100%, velho. Eu quero ganhar esse jogo. Vamos embora. Matava os dois. Matava os dois. Ah, agora já tô menino. Não, não, calma, 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 calma. Calma, gente. Vocês estão usando o Discord pra morrer e reclamar, galera. Foco. Foco, foco. Morreu, calo, isso e aquilo. Reclamar não. Não perdemos ainda. Vamos embora. Vamos embora. O jogo tá rolando, cara. A gente acerta um e reclama mil. Vamos jogar, vamos jogar. Até agora não fizemos a rotação que combinamos. Até agora não fizemos. Já perdemos as torres do mid, a da bot. Isso é um erro, cara. A gente tá entrando no jogo deles. A gente tem que fazer eles entrarem no nosso jogo. Isso é diferente. Cuidado, pick-off. Já que tem dois, tá? Já que tem dois. Lá, vamos pressionar aqui. É, sozinho de novo aqui, ó. Aí deu ruim. Tô fugindo. Tô fugindo de jeito que dá aí, velho. O malo que morre, tô aqui, velho. Não me ligaram aqui. Calma, calma. Chegou muita gente aqui. Muita gente aqui. Opa, agora eu tenho que recuar. Eu tenho que recuar porque fiquei sem life. Ó, olha a diferença. Vocês viram a rotação? Em nenhum momento fizemos a rotação que combinei, cara. Em nenhum momento. Na verdade, não deu nem tempo de fazer a rotação. Porque os caras também trocam tudo. Vocês compraram a briga deles, pô. Entraram no jogo desses caras, tá ligado? Não é pra entrar no jogo deles. Eu falei, mano, no começo lá. Fomos pra briga já no comecinho do jogo. Vocês têm que entender a limitação dos seus heróis. Eu sei da minha limitação com a MM que ela precisa de sua ultimate. Então, eu fiquei totalmente safe. O cara não conseguiu nem topar em minha torre, mas também não topou em mim. E agora eu puxo a briga com ele, se ele quiser. Agora, já que eu segurei, agora eu tenho que ter feito a rotação que combinamos. Mas dá tempo. Agora a preta tá forte, moleque. Sabe o que é forte. Mas dá tempo. Mas se chegar o time com posição junta... Ó, Chaguná, vamos limpar aqui e vamos subir lá com eles. Vamos lá, vamos lá. Minha torre tá avançada, mas tem que ficar de olho dele. O demônio da estrela foi feito. É, eles estavam só chamando a atenção aí. Leva esse maloca aí. Vou levar esse cara aqui. Ó, eles vão vir aqui. A preta. Esbagaça ela, esbagaça ela. Tá muito confiante. Viu pra cima todo mundo assim, confiante? Esbagaça. Agora recua, recua. Leva essa torre no meio. Leva essa torre. Não dá não, não dá não. Não vai não, vai não, vai não. Vai base. Zef, se você não ficar nem sozinho aí, cara. Um pick-off aí. Um pick-off pra farm aí e a gente se lasca. Calma aí, calma aí. Eu tava avançando aqui sem visão, calma aí. É melhor ficar junto. Recorrer com a time. Aí vamos comprar briga pra nada, hein. Comprar briga pra nada aí, hein. Não tem torre, não tem nada. Deixa eu segurando aqui. Nossa senhora. Vai salvar os dois. E aí, gente. Calma, 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 calma. Independente do resultado. Vamos jogar, cara. Vamos jogar. Tenta dar o melhor aí. Parar a jogada deles e tudo mais. Entramos no jogo deles. Isso aí é fato. Nosso jogo não fizemos. Vou só segurar essa wave aqui e suba aí rapidão. Eles vão levar isso aqui agora. Levaram, levaram. Não chega nem perto. Não chega nem perto. É só proteger embaixo. Agora e mid. Baixa e mid. Baixa e mid. Os dois. Galera, tem que fazer o engage, hein. Vamos pra cima dele no mid. Agora é tudo ou nada. Porque só estamos deixando eles fazendo engage, tá ligado? Vamos combinar o engage aí. Vamos pra cima deles, velho. Não dá o engage aí, velho. Não dá o engage aí, velho. Deixa eu só pegar o... Pegar a fonte. Tive que lutar aqui pra proteger minha torre, hein. Colocar esse preto aí. Morri, morri. Um jogo do nível competitivo é diferente. Qualquer vantagem que os caras ganham, eles fazem snowball e aproveitam a vantagem até o final. Exato, cara. Mas sempre é possível mudar a situação, cara. Se você... Olha, eu vou falar uma coisa. Não teve um ATF do nosso time. Realmente não teve um ATF. Se vocês me falassem que já teve um ATF, não teve. Não, teve só no começo do jogo. Então, mas ali foi... Os caras foram lá pra morrer. Foi ATF errada aquilo ali. Level 1 ainda. Aquilo foi desespero. Era só segurar. Nós temos... Cada um sabe o limite do seu herói. Eu sei que a MM pra assolar outro herói, sem ela ter a sua ultimate, é difícil. Depois que ela tem ultimate, ela assola quase qualquer um. Com o decorrer do tempo, ela cresce muito. Então, fiz o quê? Eu fiquei recuado, tá ligado? Fiquei recuado, aguardando aqui pra poder fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa e crescer mais. O que a gente tem que fazer é isso. Olha, a MM, o ponto forte dela, vocês sabem que é em equipe. Se a gente tivesse... Pronto, naquele momento que tava todo mundo na base ali. Eles queriam pressionar a torre. Se a gente pegasse ali e tivesse combinado, vamos engajar agora. Focasse um alvo, não importa quem, iríamos bagaçar. Tá aí, pessoal. Esse foi o resultado da partida. Foi uma partida muito boa que a gente acabou aprendendo também. A cada partida estamos aprendendo, cara. Eu espero pegar a penha, a gel, a nova. Quem sabe a nova agora. E a gente tá aprendendo com isso aí, cara. Vamos aprender com nossos erros. É assim que você evolui. E já fica a dica pra quem tá assistindo. Se em algum momento você pegar uma equipe profissional, uma equipe que você sabe que tá no topo do servidor, não queira desistir da partida, não diga surrenda. Não, cara. Jogue. Dê seu melhor. Tente ler a jogada do cara. Tente entender o que eles estão fazendo. Tente aprender o que eles estão fazendo no decorrer do jogo. Porque é jogando contra os melhores que você aprende, que você evolui, beleza? Esse é o recado, meu parceiro.